Bom dia gente, olha que palmeira linda que eu plantei aqui ontem e eu vou dar uma dica pra vocês imprescindível, independentemente se a palmeira é de clima quente ou clima frio, se é cubana, se é das ilhas canárias, poucas pessoas vão falar isso pra você. Quando for plantar uma palmeira, a dica que eu dou pra vocês é veja bem onde você vai abrir o buraco pra plantar a palmeira, porque olha o que eu fiz aqui ontem, olha a anarquia, abri um buraco com o cara errado, estourei o cano de água, fez uma bagunça, tem a foto em anexo aí pra vocês verem, agora estou esperando aqui desde seis e meia da manhã chegar o encanador para arrumar esta bagunça. Um ótimo dia a todos, plante palmeiras, mas plante no lugar certo.